Com certeza, que eu tenho que ir para o meu lugar e eu vou ficar com a gente, eu vou ficar com a gente com a gente. O que eu não sei? 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 Gente, não tem que lembrar de uma palhação na cena, em seus alimentos especiais, eu queria fazer um convite, seja um paróquia, eu participo da vida do César da nossa igreja, seja um paróquia, faça tudo o bom sentido de paróquia, porque nós somos uma paróquia, aqui é apenas uma comunidade da paróquia, como todos os outros, aqui é a sério, mas aqui é o momento da paróquia, parabéns com todas as comunidades, então que eu gostaria de entender o que eu gostaria de agradecer a vocês, parabéns eu gostaria de agradecer aqui o Diálogo Geraldo, o Diálogo Geraldo, o Diálogo Geraldo, também, e a todos os brasileiros, um beijo para vocês. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém.